Olá gente, a paz a todos, eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué, sou da Equipe Estrela e da Distribuição Evolução. E eu falo da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E no vídeo de hoje eu vim continuar aquela saga mostrando a minha coleção Tapaué. Isabel, mas de onde são essas peças? Essas peças são da minha dispensa, que eu tenho uma prateleira, onde tem eletrodoméstico, panela de pressão e algumas Tapaués. Aí eu lavei tudo, sequei tudo e agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Agora esse vídeo é vídeo, minha coleção Tapaué parte 3, tá bom? Então, eu vou começar aqui com essa peça, que eu ganhei de reconhecimento da minha... Hoje ela é minha distribuidora, mas ela era minha líder, que no ano retrasado eu fui a segunda consultora que mais vendeu o ano todo. Só perdi pra Lisa, e parabéns, viu Lisa? Aí ela me presenteou com essa peça, que é muito linda, e ela me presenteou com mais algumas coisas, mas eu nem lembro mais o que. Olha como ela é. Ela é boa pra guardar remédio, pra guardar alguma coisa que você queira. Vou colocando aqui. Basic Line, eu tenho essa de 1,2 litros, pink. Tenho essa de 2,5 litros, rosa, e essa azul de 5 litros. Eu ainda tenho mais Basic Line, que eu uso mais assim no dia a dia, que eu guardo aqui no armário. Mas aí quando eu for mostrar as peças do armário, eu vou mostrando, tá bom? Eu tenho uma mágica, que é formada por essa bandeja, e tem umas tampinhas dentro, olha, ainda tá no saquinho, que é pra sobretampa daqui, olha. Pra fazer o formato, tem um de uma flor, de uma flor, de uma estrela, e de uma árvore de Natal. Aí dependendo do que você queira, no fundo é o que você vai colocando, pra ficar o formato que você quer. Pronto, então essa é a minha mágica, ela é azul. Eu tenho uma... Crystal Wave, com divisórias, e tem esse bichinho aqui, removível, por exemplo, você leva uma salada, né? Aí você coloca aqui, aí aqui você colocou um arroz, um feijão, uma carne, alguma coisa, e vai no micro-ondas. Aí você retira a salada, isso aqui vai no micro-ondas, e a salada fica fresquinha. Deixa eu colocar direitinho aqui, agora. Então, essa é uma peça de micro-ondas, por isso ela tem a válvula. Eu tenho também essa Smart, não lembro o nome dela, que é a que tem esse tipo, eu chamo de olhinho, que você fecha total os dois, pra algum tipo de alimento, outro você deixa um aberto e um fechado, e outro você abre os dois. Olha, o fundo dela tem umas ondulações, porque, pra evitar, por exemplo, você coloca um tomate, aí ele libera uma água, quando ele tá muito maduro, pra evitar dessa água estragar o tomate, aí ela tem essas ondulações. É, alguma coisa Smart, só que eu esqueci o... Bom, eu tenho essa Murano, eu tenho outras Muranos também desse tamanho, dentro do meu armário da despensa, que eu também vou mostrar depois. Essa é uma Murano de... 550 ml. Eu tenho outra, da Skline, de 2,5 litros, que eu esqueci de mostrar, junto com essa. Mas é igual. Ela é transparente, com a tampa amarela. E eu tenho também... Eu esqueci o nome dessa peça. Mas, no fundo, ela tem... Tipo, umas pirâmides. E na tampa também, viu? Ela é pra você empanar um bife, pra fazer... Empanar um peito de frango, alguma coisa desse tipo. Eu vou tentar ir mais rápido, gente, porque senão vai ficar muito longo. Eu tenho essa caneca, Crystal Wave, que é de... A número 4, essa. Aqui só diz o número 4. Eu não sei de quantos ml ela é. Não lembro. Ela dá pra esquentar chá, leite, alguma coisa assim desse tipo. O porta-metado e quadrado. Eu tenho essa tigela visual, de 500 ml. Eu acredito que é de 500 ml. E freezer time. E freezer time. Vamos lá. Eu tenho... Essas duas... Com a tampa lilás, eu tenho duas. Duas com a tampa lilás. De um litro. Duas com a tampa lilás. Uma amarela. E uma rosa. Com transparente. Essa amarela aqui era de quando a minha mãe vendia. Ela é bem antiga. Assim, ela é quase antiguinha já. Aí, tenho... Duas de... 300 ml. Duas de 650 ml. É isso aqui. A freezer time, gente, é aquela peça que tem o tempo aqui. São divididas em 12, que é referente aos 12 meses do ano. E entre um mês e outro, tem quatro tracinhos, que é referente às semanas. Pra gente marcar o dia que a gente tá congelando. E tenho também... Três dessa de... De 110 ml. Freezer time também. E tem... Eu acho que eu tenho duas. Essa daqui, uma tá no freezer. De... 290 ml. E eu tenho também outra no freezer. É azul de um litro. Mas aí, depois eu mostro pra vocês. É... Eu tenho esse picolé. Que é pra fazer picolé. Minha filha ama. Tem um burger express. Só que... Eu tenho outra bichinha dessa com a tampa, que tá também no freezer. E tenho essas pecinhas. E tenho as muraninhos também. Aí... Basic line. Eu não sei. Eu acredito que eu tenho mais outra dessa daqui. Eu acho. Mas eu não lembro bem. E agora, vamos lá. Tenho essa com bico dosador. Que eu quis ela só por causa do bico dosador mesmo. Porque às vezes a gente precisa, né? Pra alguma coisa. Tenho também o fundi express. O fundi express... Ele vem com uns garfinhos. Só que eu não tô com apoio pra abrir. E eu tenho medo por causa dessa unha. Eles estão... Olha. Eu guardo aqui dentro. Os garfinhos. Os pegadores de frios, na verdade. De queijo, né? Dessas coisas. Do fundi express. Eu tenho a marmit up. Que... Essa colherzinha eu já mostrei no vídeo dos acessórios. Mas eu trouxe porque ela vem com essa colher aqui, né? Ela vem aqui, a marmit up. Tenho também a jarra de cristal wave. Abre a válvula pra ir pro micro-ondas. Fecha a válvula pra ir pro micro-ondas. Ela tem a dosagem, né? Tem também essas refrilines. Tenho também essas refrilines. Essa é de 1,1 litro. E essa daqui é de 200 ml. Duas de 200 ml e uma de 1,1 litro. Refriline. Essa daqui é muito antiga. Muito antiga. Ela já tá amarelando aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Ela era de quando a minha mãe vendia a tapaué. Ela é bem antiga. É uma instantânea. Só que um. Só é apertar que ela fecha. Aí eu tenho duas pecinhas dessa daqui. Essa daqui eu ganhei num reconhecimento. Também de melhor consultora do ano. De um ano aí que eu não lembro qual foi. Que eu ganhei duas dessa e a garrafa de café vermelha. Só que aí a garrafa de café vermelha deu problema e eu troquei pela Pink. Quando eles mandaram, eles mandaram a Pink. Mas eu tenho duas dessas daqui. Só que uma delas vem no brinquedo de mel. Porque ela vem com slime dentro dela. Eu tenho também essa tigela maravilhosa. Rosa. Tigela maravilhosa é uma tigela pra alimentos cozidos. Tá bom? E tenho, gente, tão lindos. Esses potes. Eu tenho esse amarelo. Esse rosa. O cinza que é maior. Tem uma alça. Que quando você quer levar pra algum lugar, né? Fica fácil. Ou você bota dois pequenos. Ou um grande e um pequeno. Você que sabe. E tenho também outro pote desse. Eu acredito que seja o lilás. Que tá lá no armário. Mas como não é da dispensa. Eu vou mostrando assim mesmo. Eu tenho também essa... Eu esqueci o nome dessa peça. Ela é com divisórias. Mas ela não vai ao microondas. Dá pra um almoço pra uma pessoa que come bem, viu? Eu acho que ela é de um litro. Tem um quick shake. Eu acho que eu tinha dois quick shake. Eu mandei um pra minha filha na Argentina, eu acho. Porque o meu mais antigo quebrou. Era um verde. Ele quebrou. Tem uma mini queijeira. Ela é uma peça inteligente da Tapaué, olha. Porque ela tem uma película de silicone aqui. Pra o queijo não estragar tão rápido. Gente, essa peça aqui eu acho que é bem difícil de ver. Ela parece com o... Ela parece com o pote de sorvete. Sorvete de um litro. Ela é bem linda. Eu amo ela. Eu sou bem apaixonada por ela. Mas eu nem uso muito. A tampinha dela tem tipo um silicone. Não é um silicone, mas é como se fosse uma borracha. Tá vendo? Ela é bem linda. Quem é que tem uma pecinha dessa? Eu não lembro nenhum nome. Não lembro. Mas veio uma vez na oferta da hora ela. Eu lembro que ela veio na oferta da hora. E eu tenho dois... Duas práticas. Essa daqui foi a primeira que eu comprei. Que era aquele ralo antigo ainda. Que não era em policarbonato. Aí a tampa. Era essa tampa. Branca. E a base transparente. Aí quando você quer ralar. Você rala. Quando quer guardar. Tampa. E guarda. Aí eu tenho esse ralo. Que é o mais antigo. E tem um ralo também em policarbonato. Que é esse aqui. Aí você vai dizer assim. Isabel. Pra que uma pessoa ter dois ralos? Eu penso já em tempos futuros. Não sabe gente? Porque a minha sogra. Ela tem um desse aqui. Que o dela era tipo um marfim. E o dela quebrou inteiro. Porque aqui em Mossoró é muito quente. Muito quente. É muito quente. Aí as coisas ressecam muito fácil. E o dela também tinha o que? Trinta anos. Trinta anos. Quarenta anos. Quarenta anos. Sei lá. Aí o dela quebrou. Os pedacinhos. Porque é muito quente. E eu sei que esse aqui não vai quebrar. Certo? Por isso que eu peguei mais um pra mim. E a tampa dele já é essa aqui. E a base dela. Dele é essa aqui. E funciona também da mesma forma. Então gente. Isabel já foi tudo da dispensa? Não. Não foi. Eu acho que da dispensa vai dar uns quatro vídeos. Viu gente? Das coisas da dispensa. Porque é muita peça. E o vídeo já tá bem grande. Então gente. Vamos ficar por aqui. Eu quero mandar um beijo para o grupo. Hashtag Amiga Chapaué. E eu quero também mandar um beijo para vocês. Gente. Que estão se inscrevendo. Olha. É muito bom ter vocês aqui. Viu? Comente aqui no vídeo. Se vocês estão gostando desses vídeos. Certo? Então gente. Tchau. Beijo. Até o próximo vídeo.